Cadê o conteúdo desses caras mototretas? Sumiu, só vejo muito view e pouca letra Mas calma Bob13, somos crazy na caneta Até o último grão de areia tampulhita Cadê o conteúdo desses caras mototretas? Sumiu, só vejo muito view e pouca letra Mas calma Bob13, somos crazy na caneta Até o último grão de areia tampulhita Jogger! Jogger! Satisfação, Pisa, certo? De verdade, satisfação não, tá ligado? Meu irmão, família! Todo mundo com a mão pra cima! Meu irmão, família! Vamos aqui também, parceiro Vamos aqui por um coração! Woo! 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 Vamos aqui, vamos! Aê, satisfação! Ah, rei! Ah, ah! Eles gritam rei, eles gritam roo Mas eu só vejo o personagem do Chico, o abismo show Que é você, mas eu já vou fazendo tio Vou desenvolvendo tiro de fuzil A R15, só que cê não é old Quebra a R15, levanta a Taurus Gold Só que quebra o armamento, pois ele é bélico Embasado, inquestido, rima do estalimétrico Pode encostar até o nariz, pode crer Já percebi pela análise, é magro, é o Z3 Aê, é outra reação Só que eu vou fazer na minha rima Em alta disposição Então presta atenção, minha rima é comoção Falando até das mina, bruxa da inquisição Aê! Mata ele! Mata ele! Mata ele! Mata ele! Mata ele! Mata ele! O que os herpes não funcionaram? É diferente mano, aqui no free, ele faz você pensar e ao mesmo tempo faz rir Ae, só tem evolução meu mano, cê sabe que tá panguando e o 15 aqui tá matando Falou de arma, aqui você não pira, eu sou o Chester 22 derrubando Jeremias Ae, aprende nesse free meu mano, sabe que cê tá panguando aqui, vou te matando Não quer falar de personagem aqui, é vida real, cê sabe meu mano que aqui você passa mal Porque você é o Milhouse e hoje cê se fudeu, sou seu melhor amigo, me chame de Byte, porque o Byte te bateu Cara, que melhor amigo aí Bora, 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 bora Barulho para cima do Milhouse 15 1 a 0, 15 Retomece, filho Todo mundo com a mão pra cima Vamos lá família Vamos lá família Uou, 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 uou Uou, uou, uou Atauro com te enriquece na moral Mas é com venda de arma aqui no instrumental Eu sou diferente, aqui eu sou avasauro Eu sou mais um perceu derrubando o minotauro Ae, aprende nessa fita Cê sabe, não critica Meu mano, cê sabe que essa é a vista Porque cê sabe que aqui é sem defesa Minotauro, cê medusa, te mato Lembro de brinde sua cabeça Aê, cê morre pedrificado Cê sabe, meu mano, que você é um retardado Porque você é milhouse Aqui na moral, óculos tem armação Você deixou de ser mil grau Aê, aprende nesse fim Cê sabe, meu mano, que na resposta é que cê não vai atingir Porque cê sabe que é o argumento Vou te emprestar meu óculos, nem que eu dobro de visão Cê tem metade de talento Tudo bem, eu vou mostrar a improvisada Pelo reflexo do seu ego, você vira pedrada Só que eu vou fazer na rima que é legal Você é mulher de ló Virou um estrata de sal Eu faço a minha rima Representando os compasso É, assim que eu vou fazendo Eu chego nessa rima agora sempre Desenvolvendo Vou me envolvendo no freestyle e determine Batalha, esse é Taurus O talento é mini Então, se ele tá na mega, eu tô na fé Esse talento é mini Esse aqui é Mickey Mouse é Aê 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 Digno de terceiro round em uma final dessa, rapaz Todo mundo com a mão pra cima E aê DJ Prepara aquele brinde cremoso pra nós Vai Segura certinho aqui ó Eu não sou Mickey Mouse, aqui no argumento Sou o tio Patinhas, mas acumulo conhecimento Cê sabe a diferença na parada Você é o pateta Mas não o personagem Eu sou o personagem, no freestyle retrata É porque eu trago os irmãos na rima que te metralha Cê não vai entender como é que eu te falo Humildade é presente, intercalo em São Paulo Cala a boca, freestyle não sustenta É metralha, chama os seus dois irmãos Porque sozinho cê não aguenta Aê Aprendi que essa pista cê contesta Cê sabe meu mano que é murro e cê cai de testa Não caio aqui de testa Talento tá precisando Talento é droplo Sou de Jonga Um flow germiliano Então eu beijando Eu já tô triplicando O talento é pesado E hoje eu tô num modo insano Eu quero que cê vá tomar no cu Aqui na moral Pode ser o de Jonga Firma bunda que vai pau Aê 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 da X Cê é brincadeira Você é cara de pau Derrupe, grito madeira Cê grita até madeira O freestyle é tiro E cara de cara que tem maletrange E eu vou te dar livro Só que minha rima aqui é o papel Limpa sua cara maquiavada Se é maquiavel Cê não vai dar papel Aqui a rima é oriunda Pega o seu nome na folhinha Papel higiênico pra limpa a bunda Aê Saindo da frente não é verdadeiro O seu nome é fraude E aqui não passa de fuleiro Não passo de fuleiro No verso eu sou sagaz Traz papel racionais Mostra pros cu como é que faz É diferente É grande Ainda não é pra onde está Aí tem gente Vamos 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 Mais uma vez Uma cena de um palma Que os emotivos Aqui hoje Cê é louco! Cê é louco! Independente, mano! E aí? Mano, pra mim os dois são campeões, tá ligado, velho? Infelizmente, se eu não sair aqui com o título... Mas aí! E vai ser inédito o título de qualquer um que sair daqui, beleza? Vamo lá! Barulho para as rimas do O15! E aí? E o Wilson? Ele não vai ser! 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 Peraí, peraí! Faltou a brilha, né, cachorro? O que é isso? O que é isso?